O uso de herbicidas ou defensivos agrícolas ajudam a eliminar ou a controlar vários tipos de pragas que atacam as produções no campo, mas o uso incorreto desses produtos pode prejudicar algumas culturas. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, divulgaram uma nota técnica orientando sobre o uso correto do herbicida com o ingrediente ativo de camba. Ele é um herbicida que era muito comum ser utilizado há muitos anos atrás, principalmente na cultura de cana-de-açúcar, de milho, mas em função da sua volatilização e do grande problema de deriva em culturas sensíveis, ele acabou sendo substituído por outros produtos e seu uso foi bem restrito, ficou restrito. Mas hoje, diante de dificuldade de controle de plantas daninhas, ele volta ao mercado em formulações diferentes, menos voláteis, em parceria com outras tecnologias que estão sendo empregadas na agricultura. Mas alguns cuidados específicos com relação ao uso do dicamba precisam ser tomados por parte dos usuários, por parte dos agricultores que vão fazer uso dessa nova tecnologia que está chegando. De acordo com o documento publicado em 28 de julho, o defensivo pode ser extremamente prejudicial às culturas sensíveis se utilizado de forma inadequada. O dicamba ainda vai ser utilizado em pré-plantio de soja neste momento. E aí, em alguns locais da nossa região, isso vai coincidir com brotação da videira, por exemplo. Então, muito cuidado na hora da aplicação dele, porque uma deriva desse produto, que é hormonal, pode interferir na produtividade da videira, assim como de qualquer outra cultura sensível a ele também. O dicamba precisa de muitos cuidados específicos em relação à temperatura, à umidade, à velocidade do vento. E, paralelo a isso também, o equipamento de aplicação, ele precisa estar adequado para o uso de um herbicida como o dicamba. E, importante salientar que, diferente de outros herbicidas, o dicamba exige gotas grossas a extremamente grossas. Então, muito cuidado com os bicos e as pontas de aplicação, para que o efeito, a deriva, na verdade, seja minimizada.